Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbal e nós vamos para mais um tutorial de Revit que é muito legal para vocês, falando sobre ripas e calhas em 3D dentro do Revit. Para você fazer esse tutorial, você precisa pelo menos ter um telhadinho aqui já colocado, tá? Qualquer telhado básico, tá? Muito barbado, beleza? Muito fácil. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, vamos abrir um corte em 3D, tá? Perdão, corte, corte técnico. Olha só, aqui nós temos um e nós vamos fazer aqui do lado para você entender. Então, seguinte, o que é legal, tá? Premissa, você fez um telhado, telhado por perímetro, tá? Fiz um telhado por perímetro, onde eu coloquei a inclinação caindo para um lado e coloquei a calha já. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar esse telhado, tá? E eu vou dar um copiar, CO, tá? Eu vou copiar esse telhado aqui, ó. Beleza? Então, eu copiei o telhadinho aqui bem certinho. Vou selecionar ele, se você clicar em propriedades, você vai perceber aqui, ó, que a gente tem aqui um negócio chamado vidraça inclinada, tá? Todos vocês têm isso aqui, talvez não com essas configurações. Vamos pegar um aqui desconfigurado para você entender. Vamos estruturar, tá? Então, aqui, ó, vou chamar de ripa da aula, tá? Ripa da aula. Beleza? Então, aqui, ó, o que você precisa entender, ó, num sentido ele vai criar um perfil e no outro sentido ele vai criar outro perfil. Nesse caso, em específico, nós queremos só um sentido, tá? Então, aqui, ó, o montante de eixo 2, não é montante vertical e horizontal, é eixos, tá? Eixo 1 e eixo 2. O eixo 2, ele vai pegar a parte longitudinal do projeto aqui, tá? Então, olha o que vai acontecer, ó. Vou excluir o montante secundário. Beleza? Olha lá. Tá vendo aqui? Talvez o teu layout vai ficar um pouquinho diferente do meu agora, mas você vai ver que com as ferramentas que eu vou te passar vai alinhar, tá? Então, você vai fazer o seguinte. Então, eu vou selecionar aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai selecionar um perfil, tá? Você vai desbloquear aqui, vai clicar em editar tipo, tá bom? Pessoal, as ripas, eles dependem, tá? Do perfil, mas você vai encontrar aí 5 centímetros, geralmente, em média, tá bom? Então, você pode botar aqui, ó, espessura, tá? E aqui largura, beleza? Olha aqui, ó. Só que o importante é o seguinte, você precisa entender aqui, ó. Aí, olha só, vou colocar aqui 1, ó, vou botar bem exagerado pra você entender, ó. A largura aqui é o eixo, tá? Então, ó, midpoint, ó, se você somar as duas, vai dar 5, tá vendo? E a espessura total aqui em cima, ó, se eu colocar aqui, ó, 7,5, ó, olha o que vai acontecer, é a altura, tá? Então, a gente vai deixar 5 por 5 aqui, tá bom? Olha a diferença aqui, ó, vamos selecionar o telhado em 3D, você vai entender aqui, ó, bonitão. Olha lá, ó, tá vendo, ó, o perfil que a gente configurou agora, tá? Então, o que que você vai fazer? Eu vou colocar aqui também, ó, tá? Ó, eu tô no perfil, eu não criei ele nada aqui no projeto. Eu vou criar um material aqui pra ele chamado madeira, tá? Então, aqui, ó, vou botar aqui ele em madeira, tá? Porque a minha estrutura, ela é de madeira. Então, ó, altera o material também. Beleza? Gente, o perfil, ele só vai funcionar quando a gente duplicou aqui, ó, se você entrar em editar tipo, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, ripa 5 centímetros. Então, eu vou transformar aqui, ó, todo o meu projeto, ó, com essa ripa de 5 centímetros. Tá vendo aqui? Olha lá. Olha o que vai acontecer. Perceberam? Olha o que acontece lá, ó. Ele cria... o perfil de ripa, tá? O que que a gente vai fazer aqui nesse caso, ó? Nós vamos selecionar e nós vamos redistribuir aqui, ó. Vamos tirar nenhum. Vamos colocar aqui ponto 60, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Automaticamente ele criou aqui, tá? Eu acredito que ele tenha criado aqui, aqui, ó. É porque tem um dente, eu imagino... Não, não... É, é porque tem um dente, ó. Aí ele colocou um a mais aqui só pra estudar. Você pode deletar também, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto, mas você pode vir aqui, ó. Ó, só selecionar ele isolado, ó, desbloquear. Ó, você pode deletar ele aqui também, tá? E eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. E vou alinhar, ó. Bem certinho com o meu quadrante do projeto, tá? Se você... Se você quer aplicar isso aqui... Você vai perceber aqui, ó. Que ele vai ficar bem certinho, ó. O projeto. Tá vendo? Olha a diferença aqui. Certo? E a espessura, ó. Ela já fica configurada lá, ó. Porque ela tá na mesma categoria. Tá bom? Olha, é bem fácil. Tá? Como que a gente faz com as terças? Então, ó. Vou abrir o corte de novo. Vou copiar aqui o telhado... Vou copiar o telhado, tá? Mas você pode copiar tanto um quanto o outro. Vou pegar aqui a ripa da aula. E vou chamar ela de terça da aula. Tá? Aonde a gente vai pegar aqui, ó. Eu vou criar. Tá? E nós vamos criar um novo perfil. Então, ó. Esse perfil aqui... Ele vai se chamar terça... 10 centímetros. Tá? Aonde eu vou colocar ele aqui, ó. Com ponto 10... De altura, tá? E eu vou deixar ele lá com 5 centímetros. Só que é o seguinte. Não é mais nesse eixo aqui, ó. A gente vai retirar todos esses eixos aqui. Agora a gente vai partir pro eixo 1. Então, ó. Vou aplicar. Excluir montanhas secundárias. Nós vamos pegar aqui, ó. E vamos colocar ele aqui, agora, nesse outro aqui. Chamando de terça 10 centímetros. Olha lá. Tem que ser a terça que a gente fez da aula. Tá? Aqui, ó. A gente vai só clicar nele e... Fechar. Deletar. Tá? Olha que interessante aqui agora. Presta atenção. Olha lá. Tá vendo aqui nas extremidades já tem um perfil? O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar aqui, ó. Um eixo. Com espaçamento máximo. Vamos colocar aqui o meta. Olha o que vai acontecer agora. Tá vendo aqui, ó. Nós temos bem certinho. A nossa estrutura aqui, ó. Encaixada bonitinho, tá? Se você quiser deletar qualquer item. Ó. A mais aqui, que são essas bordas, tá? Eu prefiro usar com as bordas e deletá-las separadas depois. Caso for necessário. Ó. Eu prefiro... Deletar depois, tá? Olha lá, ó. Fica bem certinho, ó. Com a estrutura... Segurando o nosso espaço, tá? Olha o ponto positivo. Além de você ter todo aqui o perímetro certinho, tá? Olha lá, ó. Tanta representação gráfica Que a gente tem No 3D No 3D A gente tem no 2D também, ó. Tanto no longitudinal Quanto no transversal. Então se você pegar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar bem certinho, ó. Como é que ele tem a estrutura do telhado aí. Entenderam? Cara, isso é muito legal. Isso vai te ajudar bastante A deixar o teu projeto muito mais detalhado E ajustado De acordo com a tua necessidade. Daqui tu pode sair pra uma gama enorme De outras variações aí pro teu projeto. Tá bom? Deixa o teu likezinho aqui no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E compartilha o conteúdo com seus colegas, tá? Lembrando aqui, ó. Se inscreve no meu canal, tá? 100% Revit Interiores Se inscreve lá no nosso Instagram também, tá? Acompanha o nosso Instagram lá Blocos de Revit Segue a gente lá Tô sempre postando conteúdo pra vocês E dicas E você também pode adquirir os meus materiais Aqui através dos links, tá? Então você pode adquirir Meus coleções de projetos Você pode adquirir meus blocos de Revit E os meus cursos também Tá tudo aqui, ó Tá? E toda a descrição do vídeo Tem todos os meus materiais aqui, tá? Você pode adquirir através do WhatsApp Comprar meus materiais aqui Ou pelos links Da Hotmart abaixo aqui, ó Tá? Ó, pode comprar aqui, ó Os links em abaixo Tá bom? Então, grande abraço pra vocês Bons estudos, tá? E até mais, valeu